Vamos continuando com a série de Disney, Atlantis The Lost Empire, o Império Perdido e nessa parte a gente vai para Fire Trial, para chegarmos lá temos que voltar para esse nível aqui e agora pegar o caminho que liga a Fire Trial, parte passada a gente fez Ice Trial, conseguimos a gema do gelo e agora a gente tem que conseguir a gema do fogo bom, a gente pega esse caminho aqui então essa parte aqui do Fire Trial é um pouquinho mais chato aqui do gelo e aí na próxima parte a gente completa essa missão aí Cove Ok Fire Trial Cenas do filme Atlantis, até recomendo esse filme galera faz uma maratona aí galera esses clássicos da Disney Disney Tarzan Hércules e Atlantis para quem já tem filho até é bom botar para os filhos assistirem Criançada vai curtir simbora então Fire Trial cara muito bonito velho esse jogo ficou no emulador bonito demais detalhe da lava show de bola o cara me queimei velho sorte que eu não morri né perdi só 6 de HP a gente tem 39 desses shards aí para coletar ó eu vou usar uma HP aqui mano tem 3 maletas dessas vou usar uma tô com 7 latas dessa aqui ó vou usar mais uma essas latas de alimento aumenta 10 de life lá ó e a maleta de kit médico é 20 que aumenta o cara tem que ser rápido que isso aí desmorona tudo olha tem mais uma maleta aqui ó e aí e primeira letra de Atlantis Achei cinco já Aqui a gente tem uma visão do percurso Bom, vagamente eu me lembro Que agora eu tenho que chamar o Vini O Vini é importante nessa parte O sistema de granada dele é o seguinte A gente aperta a bolinha e ele atira a granada Ela explode com o tempo Mas a gente pode explodir antes Apertando duas vezes a bolinha A hora que a gente quer que ela exploda A gente aperta a bolinha de novo Isso é muito bom Ah, tem que cuidar que tem esse Esse bicho aí agora Esse golem de lava Não dá pra matar ele não Só dá pra meio que atordoar ele Ixi, tá muito longe Ah, na hora que ele se levanta É bom sair fora Isso aqui é meio bugado de subir Aí, ó É uma merda isso aqui Ah, cara, esse troço aqui é muito chato Tinha que ter facilitado isso aqui um pouco Vamos pra cá primeiro É da hora esse impacto Toma Ah Achei que a granada ia pegar a primeira Mas não pegou não Ah, lava, crystal Esse aqui não é o cristal principal A gente tem que juntar dois desse aqui O que a gente tem que pegar é gema, né Não é cristal, é gema Gema da lava Aí, esse da lava não é tão roubado Como o do Golem do chute de gelo Esse aqui já dá pra matar, ó Eu acho da hora essas granadas aqui Toma lá Como tem antídoto, mano Tá cheio Tá cheio Vamos derrubar esse aqui Essa parte aqui é bom pegar o Milo Aqui tem outra letra Aqui tem outra letra Pra cá primeiro Ué, credo, meu Oloco, meu Oloco, meu Aquele bicho lá Cospe Toxina Ah, esses Esse Marimbona Aí tem que cuidar o louco, mais um aqui tem que estar com o Milo, ele é o único que sobe, escala ele é o ágil do grupo agora é aqui outro lava crystal, juntei dois, é o que eu precisava pegou, estava muito perto dele também, cozinhei sai fora será que, ah eu acho que não, eu achei que tinha voltado tudo aqui mas não, é que eu não cheguei a morrer já vou dar uma carguinha mais aqui no hp pronto ah, não adiantou, é uma merda isso aqui muito lento ah agora não atirou nada ah é bugado isso aqui mano, o cara encosta e ele não importa porra só vai quando ele quer ali ah, doido parte chata demais bom, aqui a gente tem que estar com esses dois lava crystal aqui ó pra usar aí abriu de novo essas pedras acho que só subindo o problema é a câmera mano, a câmera que dá esses bugs doido aí claro não os meus de eu não pode ir não O problema de câmera era um negócio sério no PS1, sério mesmo, vou usar uma maleta dessa aqui. Fui pra 61 de life. Já era aqui, não preciso mais mexer. Ah, tava demorando. Esses aí que envenenam, esses vermelhos. Eu tô com 13 créditos já. Tchau. Perigo, hein? Ah, aqui dentro a gente tem que fazer um código. O primeiro é esse daqui. Ó, tem um crédito aqui também. Mais uma letra. Tô vendo que se o cara errar vai ganhar uma queimada aí. Acho que é esse aqui primeiro. Eu vou lá ver aquele código de novo. É, esse aí mesmo. Será que tem que ficar parado aqui? Não entendi isso aqui, mano. Ah, entendi. Tem que parar aqui e segurar o triângulo. Qual o outro que veio lá agora? É isso aí. É isso aí. É esse aqui. Onde que o cara não consegue ver na cutscene qual o próximo? Ah, esse aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Só por aquele ponto no meio, ó. Já era. Olha o esquema da passagem, ó. Vou tirar quatro de life e ataque desse bicho. Aí sim. Aí sim. O cara leva muito hit por causa da câmera também. Mas tá bom. Olha aqui o que que tá vindo. Tá doido. Tá cheio de maleta de coisa, hein. O cristal laranja. O cristal laranja. O cristal laranja. Ah, tem que explodir isso aí com o Vini. Ali eu vou depois, não vou agora. Tchau. 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 Não me lembro agora onde é que é. Ah, é aqui. Agora sim, ó Tá vendo que tava com o Myron ali agora Pra subir aquilo ali, ó Acho que a gema da lava vai tá por aqui Cenário é show de bola Vem, vem Não fui envenenado nem uma vez ainda no jogo Isso é bom Mais antídoto cru Ah não, cara Eu apertei X e quadrado junto, ó Por isso que ele caiu É, credo, já Já pulei e já se agarrou na parede Acho que precisa do vídeo De novo Isso aqui é pra salvar o jogo Nossa, quase me fui Ah não, é isso aqui só Agora tem que voltar aqui Tem que pegar esse carinha aqui agora e esquecer do nome dele Esse aqui tem que cuidar do pulo dele Aí, ó Ah, tá louco, mano É foda, véi Vou usar aquela lata de comida lá Vou usar aquela lata de comida lá Vou usar aquela lata de comida lá Tá, duas aqui Fui envenenado, ó. Primeira vez no jogo. Tô com 10 aqui também, né? Ah, não perdi quase nada também, usei bem rápido. O cara leva um hit daquilo ali, já tem que pegar e já usar logo a cura. Esse aqui é o carinha que cava, eu acho. É só ele que cava. Bom que o hit dele é muito alto, né? Abriu lá. De novo a câmera, ó. Câmera de lado, cara. Ó, aí sim. Olha onde é que eu saí. Deixa eu ver o que tem pra cá, não me lembro. Ah, foi aqui que abriu, ó. D jointlyалог媽. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, entendi galera, aqui eu tenho que vir depois, então eu tenho que ir por lá primeiro mesmo, não adianta eu ir por aqui Aqui é o caminho que se direciona para o final da missão Agora se ferrou, ah, está ali o Shard verde Ah, está ali o seu joão Ah, está ali o Jon Ah, está ali o Jon Ah, o Jon Ah 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 assim que só dá para atordoar ele, aqui ó, gema de fogo tá ali as duas ó, Fire Crystal e Ice Crystal, agora a gente tem as duas que é utilizado para abrir a passagem lá em, na missão de Hove uh, quase caí acho que tá faltando, ah, falta duas letras ainda, essas letras ficam por aqui mesmo tá fechado antes essa parte aqui eu acho da hora olha lá onde é que tem uma, tem que dar a volta aqui, aqui ó, se agachar aqui comprimento japonês aí peguei agora não sei se pra cá tem outro não, aqui não tem acho que é onde é que eu tava acho engraçado que o fogo passa no meio, só que não causa dano, só porque tá agachado vamos ver onde é que tá essa letra agora vamos ver onde é que tá essa letra agora iiiiih mano, deu ruim cara deu ruim pro Milo que doideira trolaram trolaram ah fiz errado uow 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 Ah mano, eu viajei aqui, era só eu ter descido aqui, e eu achei que eu tinha saído lá atrás, mano, que droga, vamos usar isso aqui, pronto, dano de bobeira, mas o que tem que se ligar? Meu, que câmera, é terrível, essa câmera ordinária que tem essa parte, porra meu, que que é isso, cara, que saco, mano, isso aqui, Ah, finalmente, um monte de HP que eu perdi ali, Pula aqui, senão vai se ferrar lá na frente de novo, ó, ó lá Ah, bicho de merda Usei muita life aqui, mano, ah, tô bem, tô bem de life, tô ruim não Mais uma Fechou aqui, hein Galera, eu vou voltar aqui, porque eu acabei deixando uma letra escapar, ó Vou me escutar, vou ter que tomar um dano aqui, mano, infelizmente Tô até achando que é aqui mesmo, que tá essa letra, acho que tá aqui no canto, ó, aqui, ó Ah, eu sabia Acabei viajando ali É, agora foi Bom que eu peguei mais um... Ah, tô com cinco, então praticamente eu tô com cem de HP só em... Em kit de primeiros socorros É, cara, essa missão aqui, ela é mais tensa do que a do Ice Trial, hein Mais perigosa Quase que eu pulei, mano O afobamento ia me dar mal ali Aê, tá concluído Fazer o salvamento aqui Vejo você em Atlantis Foi a próxima missão, galera, então Vou concluir Cove E aí na próxima parte a gente vai pra Truckscape Galera, eu vou ficando por aqui Obrigado a todos que acompanharam a gameplay E falou E aí E aí E aí E aí